Carlos Sainz garantiu a pole position para Ferrari no grande prêmio da Itália em Monza, com o Leclerc saindo em terceiro, os tifosos e nem vão dormir hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos uma sessão de qualifying bem legal, bem animada na Itália, em Monza, na casa da Ferrari e que tem pole position da Ferrari, mais festa que isso só se a Ferrari vencer amanhã, porque os tifosos já estão em polvorosa. Só que tem um detalhe nessa pole position da Ferrari, que eu confesso que está me deixando muito surpreso, eu estava falando agora aqui com os membros, também falei no Twitter, eu estou surpreso com a cara de pau da FIA, porque a FIA geralmente ela tenta pelo menos enganar a gente, mas não, dessa vez ela simplesmente teve a cara de pau de dizer para todo mundo que vai moldar as coisas do jeito que ela quiser e pronto, está tudo certo. Eu vou falar já já sobre isso, antes eu vou passar aqui pelo qualifying rapidamente. No Q1 nós tivemos a saída de Stroll Magnussen com Gasly e Joe, sendo que as duas alpines realmente decepcionaram bastante e o Stroll está num 2023 horroroso. Ele é um piloto comum, um piloto que nas outras temporadas ele teve bons resultados, tinha altos e baixos e tal, mas em 2023 esquece, depois da corrida no Bahrein, é uma queda vertiginosa do Stroll. Q2, Sgt. Bottas, Wuckenberg, Lawson e Tsunoda, destaque para o Lawson andando junto do Tsunoda, quer dizer, junto entre aspas, ficou ali quase dois décimos, um décimo e meio atrás, mas está aí o Q2. Q3, Alonso, Norris, Hamilton, Piastre, Albon e o Pérez em quinto com o Russell em quarto. A gente já esperava uma Williams forte porque o carro é muito bom de reta, Mercedes mostrando que pode ser que brigue por alguma coisa, McLaren não é tão boa assim de reta, Aston Martin nem se fala. Agora, fãs do Sérgio Pérez, vocês que aqui acham que eu tenho uma cruzada contra o mexicano, que na verdade eu só falo o óbvio aqui para vocês, devo dizer para vocês não ficarem assustados com o tempo do Pérez. Ele teve um vazamento de óleo, precisou trocar o motor e teve que trocar por um com mais quilometragem. Então esse grande prêmio da Itália para o Pérez vai ser mais para minimizar danos do que propriamente brigar efetivamente por alguma coisa. Pode ser que alcance um pódio? Pode, claro. Mas com o motor mais desgastado fica mais difícil, uma pista de aceleração plena, uma média de velocidade altíssima. Acho muito difícil o Pérez conseguir um resultado muito expressivo, mas nesse caso nem é tanto culpa dele, é mais do carro, do motor por si só que foi trocado. Então vamos ser justos com o Sérgio Pérez, esse final de semana vai ser sim mais difícil para ele. Isso justifica o porquê de ter ficado, por exemplo, atrás do Russell na sua volta final do Q3. Agora, o que interessa para a gente está no top 3, porque nós temos o Leclerc em terceiro fazendo uma boa volta com a sua Ferrari, o Verstappen em segundo e o Sainz em primeiro. Sainz ficou ali 10 milésimos à frente do Verstappen, foi na verdade 13 milésimos à frente do Verstappen, coisa absurda, foi muito próximo. Mas qual que é o grande ponto dessa pole position da Ferrari? Além de, claro, motor novo vindo com carro praticamente sem arrasto algum. O carro vai funcionar na reta, se passar reto nas curvas não fique surpreso, porque realmente a Ferrari veio com todas as fichas apontadas, apostadas para o grande prêmio da Itália para vencer em casa. A Ferrari faz isso, quando ela não tem chance de campeonato, ela coloca tudo para vencer em Monza. Esse é o ponto da Ferrari. Tem até algumas simulações interessantes de corrida da Ferrari, eu ainda acho que a Red Bull tá um degrauzinho acima ali com o Verstappen na simulação de corrida, mas o interessante aqui pra gente é o seguinte, antes do Qualy foi determinado que, pra não ter aquele problema dos carros muito lentos na pista e tal, quem fizesse acima de 1.41, mais lento que 1.41, ia ser punido. Como seria essa punição? Não sabemos. Volta deletada, punição de posição após o Qualy? Não sabemos. Fato é que foi estabelecido isso e quando o diretor de prova tem isso nas suas notas, é uma regra, vamos assim dizer, temporária que vale pra aquele final de semana. É a mesma coisa que acontecia com os track limits lá em 2021, você deve se lembrar. Pois bem, a Ferrari no Qualyfine, no Q1, comete um vacilo, porque se não vacilar não é a Ferrari moderna, nós sabemos disso, e o Leclerc faz 1.50 e o Sainz 1.58. Pois é, andaram bem acima do tempo limite. Logo de cara, todo mundo falou que a Ferrari vai ser punida. Saiu, inclusive, negocinho de investigação e tal, a Ferrari vai ser punida. Ficou todo mundo naquela expectativa, ok, a Ferrari vai conseguir fazer um belo Qualy, mas no final vai ser punida. Chega o Q3, a Ferrari mete dois carros no top 3, com direito à poliposition do Carlos Sainz numa voltaça brilhante. A primeira coisa que aparece após a poliposition do Carlos Sainz é o quê? Não vai ter investigação. Pronto, não vai ter investigação. Poliposition confirmada. Por que que isso é engraçado? Pra nós fãs que queremos ver competição, que inclusive sabemos da importância da Ferrari e do impacto da Ferrari lá na Itália, cara, isso é fantástico. A Ferrari conseguiu a poliposition e tem dois carros no top 3. É fantástico. Você vê a festa dos tifosos, é algo realmente fora do comum. O grande prêmio de Mons é um que eu gostaria muito de um dia pra estar presenciando isso, ver como é que é essa atmosfera dos tifosos. Só que você tem um problema enorme que não pode ser ignorado de forma alguma, que é o fato da FIA não ter punido em uma regra objetiva. Na hora de dar punição por track limits, ela faz assim um trabalho excepcional. Ninguém passa impune. O Ocon saiu da pista, foi lá na brita, perdeu o tempo de volta e mesmo assim teve a volta deletada de tão ridícula que é a FIA nesse tipo de coisa. Eu já falei pra vocês que eu sou totalmente contra esse tipo de punição. Se você não quer que o piloto passe em determinado lugar, bota alguma coisa que impeça ele de passar. Brita, grama, o que for. Que é o caso de Mons. A Mons é uma pista que tem muita brita, grama, então você já pune o piloto. O piloto já é punido por sair da pista. Você não precisa ter regra de track limits em Mons. Mas tava todo mundo perdendo volta. A Verstappen teve volta perdida, Stroll, não sei o que. Todo mundo perdendo volta. Mas na hora de punir a coisa mais simples, a coisa mais objetiva possível, eles peidaram na farofa porque é a Ferrari em casa. O que que isso significa? Significa que a FIA que tanto briga pra passar uma imagem de boa credibilidade, de lisura esportiva, na hora do vamos ver, ela só passa pro público todo, do mundo inteiro, que ela vai moldar as regras ao bel prazer dela, se aquilo significar algum resultado diferente, alguma zebra, alguma coisa que aumente a audiência. Como eu disse, pra nós fãs, cara, excepcional. Você tem a Ferrari em primeiro, a Ferrari vai sair ali brigando com a Red Bull, provavelmente teremos uma briga interessante. Isso é fantástico. Mas do ponto de vista esportivo, eu tô dando risada, porque a FIA nem tentou nos enganar como geralmente ela faz. Você pode pegar qualquer coisa ao longo da história polêmica. A FIA sempre tenta dar uma enganada, ela pega uma parte do regulamento, ela fala que não é bem assim, não sei o que, ela tenta dar uma enganada. Nessa de Monza 2023, ela nem tentou disfarçar, ela nem falou, olha, os pilotos da Ferrari foram atrapalhados na volta, por isso que foram mais lentos, ela nem tentou dar uma justificativa pra gerar o debate. Ela simplesmente botou na tela, olha, estamos aqui literalmente de pernas abertas para a Ferrari. É basicamente isso que ela falou. A gente não vai punir porque a Ferrari em Monza, nós vamos fingir que não vimos. Então, fica esse folclore que é a Fórmula 1, que me faz dar gargalhadas, me diverte muito, e espero que a corrida seja tão divertida quanto o Qualy, com uma Ferrari forte vindo pra briga contra a Red Bull. Mas eu quero saber de você aí, você tifose, eu quero saber de você tifose especificamente. Eu sei que você tá feliz com a Poli e tal, mas que foi uma bela de uma passada de pano, foi, né? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, depois a gente deve ter um segundo vídeo hoje ainda. E também, entre na Instant Game pra comprar os seus jogos, gift cards mais barato, e ainda também ajudar o canal. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!